Olá pessoal, dando continuidade a nossa aula sequencial embasada na regional com o tema de nosso floreio, tá certo? Hoje o nosso floreio é o macaco, a acrobacia macaca, a chibata e o rolê. Ficou difícil, né? Agora é tudo sequência, tá pessoal? Vocês já chegaram num nível aí, se estiver treinando, um nível já meio avançado. Então vamos lá preparar, ó. Aquecimento aqui, ó. Agora, ó, giro pra frente, derrubar, para trás. Agora, fechei. Alonguei. E alonguei. Certo? Agora, nós iremos fazer a nossa acrobacia. Eu vou mostrar como que é a dança em as quadrículas. Olha, eu tô na região, ó. Na regional. Da hora, né? Vamos lá em câmera lenta? Então vamos. O macaco que eu já ensinei, vocês sabem, né? Ó. Eu já aproveito e já volto, ó. A chibata também já ensinei. Coloca a mão esquerda e a perna direita girando, ó. Pá! Aí, ó. Vou rodar. E rodar. E... Nossa, Deus. Beijinho, ó. Dá certo. Agora, qual é o segredo? É pegar passo a passo, tá? E dando pausa nos vídeos. E ver como executa. Qual é a perna que vai primeiro? Qual é o lado? Com isso, nós vamos ganhar na prática, tá? E aí nós conseguiremos desenvolver esses golpes na roda. Parece ser fácil, né? Como eu sempre digo nas aulas. Mas a hora de colocar em prática é diferente. Espero que vocês estejam gostando. É um prazer imenso. Até a próxima. Valeu, Neves Paulista!